Hoje eu estou no bairro Jardim América, no Europa Residence, dentro do que pode ser o seu lar. Com acesso por dois elevadores sociais, temos este incrível apartamento, com living integrado, com sala de jantar, cozinha com acesso livre ao espaço gourmet com churrasqueira, ao lado área de serviço e banheiro social. Uma paisagem para ser apreciada com calma no seu lar, ambientes planejados, com 60% deles automatizados, e móveis atemporais que trarão funcionalidade para a sua rotina. Suítes confortáveis, com piso laminado, janelas com vidro duplo e persianas motorizadas. Na suíte master, um closet espaçoso e banheira de hidromassagem. Incrível, né? Pronto para receber a sua família? Venha conhecer Cifra Empreendimentos e Móveis Imobiliários, a que você sonha e realiza.